CASTRO SANTOS Seu bebe me perdoa Sabes que a verdade aqui não é crua Eu faço de tudo pra te ver na lua Dá mais que se tudo vem me resgolar Teu abraço eu quero Teu sorriso eu espero Do teu beijo lembro Como se fosse hoje Eu te quero agora Vem não demora Teu carinho está comigo Teu mimo está comigo Eu serei o teu abrigo Vem que dessa vez eu faço como quiseres Sei que me vês crazy mas dá mal por ti eu mudo Por ti eu faço tudo Mudo essa vibe Te tiro dessa way E te torno a minha wife Eu sei que não sou fácil bebe me perdoa Sabes que a verdade aqui não é crua Eu faço de tudo pra te ver na lua Dá mais que se tudo vem me resgolar Eu sei que não sou fácil bebe me perdoa Sabes que a verdade aqui não é crua Eu faço de tudo pra te ver na lua Dá mais que se tudo vem me resgolar Tu reclamas constantemente Chora eu consinto Também sinto-me mal quando eu te firo Tratas-me tão bem sinceramente eu lhe admiro Suportas as minhas vibes até quando estou no Chile Tu tens qualidade E sendo sincero estás longe da quantidade Lidas com a irmandade Mostras o amor de verdade Não vou mentir as vezes me porto mal Mas tu me despertas com teu jeito intelectual Ao lado de um grande homem e a uma grande mulher Desejo-lhe por na lua o nosso novo intenso Apesar da inveja que suportamos desde o começo Eu sou teu partido e tu és minha militante Não te vou mentir O teu cheiro é viciante Te torna mais elegante Suportas as minhas loucuras Darei-te a mão em qualquer altura Eu sei que não sou fácil Eu sei que não sou fácil, baby, me perdoa Sabes que não sou fácil, baby, me perdoa Sabes que não sou fácil, baby, me perdoa Sabes que a verdade aqui não é igual Eu faço de tudo pra te ver na lua Me perdoa, me perdoa, baby Me perdoa, baby, me perdoa Tchau, tchau, tchau